Constância, como nesse tiroteio, olha ali as famílias, mãe, pai, filha, jogados num canto, no meio de um tiroteio. Tiroteio que aconteceu hoje na favela da Rocinha. 29 criminosos foram presos, mas tinham mais de 60 dando tiro na polícia. Vê se isso é possível, põe no ar. A tropa policial identifica um dos criminosos no alto. Está aqui com a camisa azul. Banda aí, banda aí, banda aí. Os traficantes reagem. A família está no meio do fogo cruzado e se protege. O tiroteio acontece durante uma operação na maior comunidade da América Latina. Vai, vai. O comércio de drogas na Rocinha, na zona sul do Rio, continua funcionando a pleno vapor, apesar da pacificação que começou há quase dois anos. Hoje, policiais civis e militares tentaram cumprir 58 mandados de prisão. Nos acessos à comunidade, quem entrava ou saía era revistado. Aos poucos, os criminosos foram capturados e levados para a delegacia. Entre os presos estão dois acusados de participar da invasão ao hotel intercontinental em São Conrado. Na época, mais de 30 pessoas foram rendidas. A investigação durou três meses. Nesse período, a polícia civil mapeou 100 pontos de vendas de drogas aqui na Rocinha, com envolvimento de pelo menos 90 traficantes. Cada boca de fumo arrecada em média 15 mil reais por semana. Durante as investigações, a polícia descobriu um vídeo na internet com apologia ao crime organizado. As imagens, ao som de funk, registram homens fortemente armados na Rocinha. Essa tropa do tráfico seria liderada de dentro da cadeia por Antônio Bonfim Lopes, o NEM, preso em novembro de 2011. De acordo com a polícia, ele repassaria as ordens para John Wallace da Silva, o Johnny, que continua foragido. Ele utiliza esse nome justamente fazendo alusão ao filme Meu Nome Não É Johnny, porque na verdade ele tem uma característica diferente dos outros membros, por ter uma capacidade intelectual um pouco maior que dos demais.